Para fortalecer o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, estão sendo realizadas palestras em todo o Brasil. Amanhã é a vez de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ideia é mobilizar a sociedade para enfrentar esse crime. Vale lembrar que o principal canal de denúncia é o Disque 100. O estado do Mato Grosso do Sul registrou 61 denúncias de exploração sexual infantil no período de janeiro a julho, segundo a Secretaria de Direitos Humanos. Desde o início do ano, 17 capitais já receberam esse reforço no combate à exploração infantil.